Olá, eu sou Beth Adhan e este canal se chama Beth por el Mundo. Para ler em português, clique em configuração, for subtitles em inglês, clique em 11 settings. Em 2001, resolvi fazer um viaje importante, um viaje mágico com meus filhos. Fomos à Índia, Nepal e China. Por que eu decidi fazer isso? Porque eram adolescentes e eu sabia, estava segura que ia ser um dos últimos. Depois a vida muda, as coisas tomam outro rumbo e já é mais difícil estar com os filhos, com os filhos. Queria ensinarles como viajar. Eu havia aprendido com os franceses a ver o mundo de outra maneira, com outros olhos, com outras prioridades, por outro ângulo e queria mostrar isso a eles. Então, oportunidades sempre há, mas são outras, as mesmas duas se repiten. E sabe o que aconteceu? Quando já havia todo decidido que ia ser uma tia, me regalou um monto importante de dinheiro, que com esse monto eu poderia ter comprado um monto ambiente, mas não o fiz. Jamais me arrepentí. Inverti em cultura, conhecimento, placer, desfrutar plenamente da vida e mostrar a meus filhos qual é o valor do dinheiro para mim. É viver, aproveitar hoje. Não sabemos o que vai passar amanhã, não é verdade? E assim o fizemos. Eu era a única que estava no Brasil e disse a eles, vengan a Brasil que vamos sair de cá. Volvieron a Brasil os três. E saímos de aí. Primeiro passamos em París, nos quedamos dez dias. Porque París para mim é uma cidade encantadora, que tem muitas coisas, sempre há algo para ver. Sempre. E a eles gostaram, e a meus filhos gostaram tanto, que eu me lembro, me lembro como se fosse hoje. Um dia disse, com esse gesto que eu vou mostrar, um dia vou viver em esta cidade. Sabes que? Ele disse tão profundo, como se fosse do útero, assim, do alma, que o universo o escutou. Dois anos depois foi para viver em París, e nunca mais voltou. Exactamente. Assim que quando diga as coisas, ojo, porque o universo te escuta. Assim é. Eu te conto que nos divertimos um monton, dez dias, o último dia cada um, por sua cuenta, fazer coisas diferentes que queríamos fazer, cada um queria fazer uma coisa, marcamos um encontro para cenar em tal lado, a tal hora, e meu filho e uma das minhas filhas tardaram em chegar. Eu estava preocupada. O que aconteceu? Habíamos um cheque de metro com validade para dez dias, e havia caducado, então eu estava saltando os molinetes, as catracas. Aí dia seguinte embarcamos para Bombai, e foi um voo um pouco tumultuado. Te acordes de terremoto em 2001, em India? Há quatro dias que havia passado o terremoto. Estava embarcando os médicos, de Médicos Sin Frontera, da ONG com os perros, esses perros que fazem rescate de as pessoas que estão abaixo dos escombros, e tudo isso. Os animais junto com os pasajeros não vão aí na jaula. Bom, chegamos, eu não havia feito reserva, nenhuma reserva, com os chicos, porque íamos viajando assim, a ver o que passa, onde vamos a ir, não sabíamos, incluso o pasaje, nós tínhamos até a India, nós tínhamos o visado de China e Nepal, mas não sabíamos fechas, então compramos até a India e a volta de India e depois fizemos os demais. E sabe o que aconteceu? Eu disse a os chicos, como não fizemos reserva, chegamos a la madrugada em India, então vamos a tratar de, dormimos em qualquer lugar e depois vemos o dia seguinte. Não te imaginas, o mundo de gente que havia, agora às duas e meia da manhã, quando baixamos, que monte de gente havia, parecia ser o último dia de partido de Barcelona e Real Madrid, Barça e Real Madrid, ou Boca e River, algo assim, ou que tinha personalidade importante no meu voo, não pode ser tanta gente, duas e meia da manhã, um monte de gente. Bom, entramos em um tuc-tuc, me lembro que meu filho estava sostenendo a mochila assim no techo. Ah, já sabe? Esos homens que trabalham com as máquinas assim, com as pedras, para triturar as pedras, assim, a essa hora da madrugada, trabalham, não sei se por o calor insoportável. Bom, enfim, ao dia seguinte, nos despertamos, arreglamos um hotel melhor, que sei eu, mas foi alucinante. Não sei se sabe, mas, mas, India, tem um terço da população do planeta. Bombay, é a cidade mais poblada da Índia, hoje tem 20 milhões de habitantes, neste momento, 16 milhões. É a cuarta cidade mais poblada do mundo. É a cidade, o coração da indústria cinematográfica. É a cidade, é a cidade, é a cidade. E é encantadora. Os colores das mulheres com as roupas, com todas as beijões postas, os gestos delicados, apesar de ser frenética a cidade. Muita gente, muitos autos, um trânsito de louco, para cruzar a calle, às vezes tentamos cruzar os quatro juntos, e não conseguimos. Então, cada um por seu lado, era difícil. Não sei ensinar, não sei ensinar. Os autos vêm de lá, então, você vira para cá e deixa que eles se desvíen de ti. E, aparte, as motos e as vacas e tudo junto, na rua, a gente grita, fala, vende, reza, come, recicla, de tudo, de tudo. Os tipos fazem pis por qualquer lado, inclusive temos uma foto que aparece um tipo fazendo pipi, porque é difícil se não agarrar que esteja alguém fazendo pipi. Um tipo. E outra coisa também que vimos, eles mascam muito tabaco. Algunos com umas mesclas de um condimento, uma espécie roja, então se quedam com os dentes rojizos e a língua quando escupem assim, parece sangre, e escupem a cada rato. Você pode escutar, Felipe, parece que vai escupir em teu pé. É impressionante. Mas é muito lindo, é tudo muito, é muito diferente do que nós estamos acostumbrados a ver. São muito respeitados, são amáveis, são sempre com uma sonrisa, apesar de todo esse lío, de todo esse caos, são tranquilos, são calmos. sabe que a comida a mim muito não me gostou porque é forte, muito forte, por mais que eu diga forte, picante para mim, mas eles dizem, isso não é picante para mim. Eu penso que tenho o paladar infantil. A meus filhos eles encantou. A mim me encantou a marmelada de frutinha que eu creio que foi a mais rica que provei na vida. É a de aí. mas a noite eles colocam umas camas para dormir e as vacas sentadas e por debaixo de as camas passam ratas, mas não uma ratita ou outra, não, não, montões. E eles têm cinco animais sagrados. O tigre, o elefante, a serpente que é o símbolo da sabedoria, inclusive em Shiva que é uma diosa do hindú, uma deusa, acho que a mais antiga tem uma serpente. Espera, a serpente, o tigre, o tigre, o elefante, a vaca e as ratas. As ratas são o símbolo da encarnação. Há uma cidade na província de Rajasthan que tem o templo das ratas. É super interessante a lei. Se você quer escrever aí abaixo e eu te conto. Não vou contar agora se não se alarga muito o vídeo. Nós não fomos. E a vaca também é sagrada. Então, eles tocam a vaca assim e tocam a cabeça como uma bendição. Sabes? Sim. É agradecido, como se fosse a mamã. A vaca dá a ver. a vaca também tem a vaca de camisa. Nós não a vi. Nós não a vi. Nós não a vi. Nós não a vi. Outro dia me mandaram uma foto. Olha, olha, está no supermercado. Por fim. De a urina a vaca se fazem os medicamentos. Quando se morre a vaca não a crema a terra no rio assim porque é sagrada. E... Bom, de as ratas te contei. Te queria contar algo interessante. As construções, as arquiteturas, há muitas mesclas de estilo oriental, estilo occidental. E... Ah! Fomos a um... a um ponto turístico que é uma... uma lavanderia ao ar livre. Adivina quantas peças de roupa recebem por dia. Não, não te dou o tempo porque não falta de vida. Medio milho. Exactamente. Medio milho. Não estou equivocada. De hoteles, de hospitales, de catering, de casas privadas também. E sabe que? A entrega toda planchada. Sim, sim, sim. É algo que nos quedamos impresionados. Os homens se metem em uns piletones assim, até as rodillas com água e jabonada. Dá-lhe que te pego, dá-lhe que te pego com a roupa nas pedras. A golpean a roupa nas pedras. E foi fundada por os britânicos em 1880. E trabalhou de 14 até 16 horas por dia. É uma loucura, não é verdade? É impresionante. Bueno, e de aí depois nos fomos para Jaipur, a cidade rosada. Fueron esos 1150 quilômetros. Tomamos um voo. e... te vou contar depois. Este período de viaje de India, Nepal e China vai ser largo. Há muitas coisas interesantes para contarte. as que... te espero o sábado. Pode ser? Te vou mostrar a luna que me parece que está moi linda. Mira. Dizem que a luna está assim porque é o dia de los vampiros. Depois te cuento se encontré alguno por o caminho. te parece? Bueno, nos encontramos el sábado. Espero que te haya gustado. Se querés preguntarme o que sei eu te contesto. Dale, um abraço. Até o sábado.